Pode ser de dia Poderá me deter Confiante eu sigo Cristo é meu amigo Ele vai comigo Pela estrada que me leva ao céu Pode ser montanha Pode ser um vale Sempre volando Pela estrada que me leva ao céu Pode ser floresta Pode ser deserto Sempre volando Pela estrada que me leva ao céu Sigo para o alto Sigo sempre em frente Nesse mundo Ninguém poderá me deter Confiante eu sigo Cristo é meu amigo Ele vai comigo Pela estrada que me leva ao céu Eu 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 Sigo para o alto Sigo sempre em frente Nesse mundo nada bem Ninguém poderá me deter Confiante eu sigo Confiante eu sigo Cristo é meu amigo Ele vai comigo Pela estrada que me leva ao céu Eu Sigo para o alto Sigo sempre em frente Nesse mundo nada ninguém poderá me deter Confiante eu sigo Confiante eu sigo Confiante eu sigo Cristo é meu amigo Ele vai comigo Pela estrada que me leva ao céu Sempre vou adendo Sempre vou adendo Sempre vou adendo Vai lá Pela estrada que me leva ao céu Amém 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 Amém